Música Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que até este momento foram administradas mais de 180 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, das quais mais de metade estão em apenas dois países. Em contrapartida, mais de 200 países ainda não administraram uma única vacina. A afirmação é do diretor-geral da organização, que participou numa videoconferência sobre a forma como a Covid-19 alterou a política de investigação e inovação. Tedros Aranon disse que a pandemia da Covid-19 evidenciou as sinergias e forças entre a ciência e os negócios, mas também algumas tensões. Perante estas desigualdades no acesso às vacinas contra a Covid-19, o responsável diz contar com o apoio da presidente da Comissão Europeia para acelerar as ferramentas de acesso à vacina, numa parceria que ambiciona combinar a urgência do desenvolvimento da vacina com a urgência de distribuição equitativa a todos os países. Já o primeiro-ministro português afirma que a África será prioritária na disponibilização de doses adicionais de vacinas contra a Covid-19 e que Portugal procurará redirecionar para Timor-Leste e países africanos de expressão portuguesa 5% das vacinas adquiridas. António Costa defendiu esta posição numa intervenção no âmbito do evento promovido por uma organização não-governamental que está a lançar uma campanha para a mobilização de mais fundos para a luta global contra a Covid-19, uma iniciativa que conta com o apoio da Comissão Europeia.